Top de 5 segundos para a formação da Rede de Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo Depois de mais de 180 dias do início da guerra na Ucrânia, chegamos ao fim desta série de podcasts com um sentimento de impotência diante do avanço das forças russas em território ucraniano Desde a estreia desta nossa série, em abril deste ano, muitas foram as guerreiras que em verso, prosa e até em música se levantaram em nome da paz Ó Senhora Liberdade cantou Zezé Mota, uma das 52 brasileiras do projeto Mil Mulheres pela Paz tentando traduzir com os versos de Ney Lopes e Wilson Moreira os sentimentos de Clarice Lispector, a mais ucraniana das mulheres do Brasil diante dos horrores que a invasão russa vem provocando na terra que lhe serviu de berço A Clarice e as brasileiras guerreiras da paz dedicamos à música que a banda britânica Pink Floyd lançou em apoio à população ucraniana que desde o ataque russo em 24 de fevereiro deste ano vive tempos de assombro e ruptura Traduzindo, rei, levante-se e pra isso, inspire-se na obra de Clarice Lispector O divino para mim é o real Eu sou extremamente realista Mas acontece o seguinte Eu adivinho a realidade mais do que a vejo E esse meu relacionamento de adivinhação com a realidade é mágico Viver ultrapassa todo entendimento Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes A via cruzes não é um descaminho É a passagem única Não se chega senão através dela e com ela A insistência é o nosso esforço A desistência é o prêmio A desistência é uma revelação Desisto E terei sido a pessoa humana É só no pior de minha condição que esta é assumida como meu destino Existir Exige de mim O grande sacrifício De não ter força Desisto E eis que Na mão fraca O mundo cabe Desisto E para minha pobreza humana Abre-se a única alegria Que me é dado ter A alegria humana Sei disso E estremeço Viver me deixa Tão impressionada Viver Me tira o sono Clarice diz Dessa aguerrida delicadeza Os narradores As mulheres Palavra e silêncio Em meio a guerra A resistência A poesia Na voz da poeta paraense Galvão da Galvão A rendição Dessa nossa escritora Que entre os anos De 44 e 45 Foi voluntária No hospital Que recebia os feridos Da Força Expedicionária Brasileira A FEB Na Itália Durante a Segunda Guerra Mundial Que por sinal Marcou o ano de nascimento De uma das 52 Brasileiras Guerreiras da Paz Vamos conhecer um pouco Da biografia De Silvia Pimentel Jurista feminista E professora Da PUC De São Paulo O tema Da guerra E da paz É um tema Que me diz Muito de perto Embora eu seja Brasileira Nasci em Bedou Vim morar aqui em São Paulo Com um ano e meio Aqui e uma mulher Filha dele Desse casal Lá na Alemanha Mulher essa que chegou Fugida No final da guerra Não me lembro Não sou capaz de precisar Fazer ideia Eu estou com 82 anos hoje Mas o caso é que Ela chegou na casa Vizinha Não é vizinha De longe A filha dele Chegou Com três filhos Dos quais O caçulinha Tinha uma venda No olho E ele só tinha Alguns deles Esse caçulinha Ele havia nascido Num lugar Numa maternidade Eu não sei como É que ela conseguiu Em plena Alemanha Judia Tendo filhos Em maternidade Então não sei Quer dizer que não foi Na maternidade O caso é que O menininho Perdeu a vista Em função De falta De nutrição E outras Dificuldades Tá certo Não por causa De qualquer bomba Não E essa criança Que era menorzinha Era um bebezinho Ainda De colo Ele Não mais Enxergou Eu não sei Se depois Aí Não sei Mas o caso Ele chegou Com um olhinho Tendo uma venda No olhinho Ela contou Que ela conseguiu Sair da Alemanha Ela saiu De combinação Com esse filhinho Num braço E os outros dois Na outra mão Por alguma Das fronteiras Com certeza Não pela fronteira Oficial Por um dos Pedacios Que dividem A Alemanha De algum país Que estava Do lado ocidental Nessa guerra Eu lamentava Como todas As guerras O são Eu tenho Verdadeiro Pavor A guerra Eu que você Me pergunta Quando eu comecei A ser leitora A sigla Como eu sou Até hoje Leio muito Qual é O maior ícone Da minha juventude Foi Gandhi Então eu antes Peguei a Guerra da Paz Eu já tinha o Gandhi Como o meu Grande Inspirador De ação Eu desde pequenininha Eu tive um papel De mediação Inclusive Em brigas familiares Do meu pai e mãe E coisas do tipo Enfim Eu vou dizer Para você Eu fico muito honrada De estar entre as guerreiras Pela Paz Mas eu quero dizer Que eu não caí de paraquedas Nisso não Que de fato Existe uma relação Entre a minha vida Desde menos de 5 anos Até a minha vida hoje De 82 Agora Silvia Pimentel Atenta a todo o sofrimento Que há meses Massacra o povo ucraniano O que acredita Clarice Lispector Poderia estar fazendo A partir de seus escritos Pela Paz Entre Rússia E Ucrânia Eu diria Que de fato Ela é uma Ucraniana Russa Inclusive Quando ela pediu Aos 21 anos De idade Ela escreveu Uma carta Para Getúlio Vargas E nessa carta Ela escreveu Dizendo Ela tinha medo De ser deportada Escreveu uma carta Em tom dramático E eu tenho Aqui quero reproduzir As palavras Dessa carta Que eu considero histórica E ela se considerava Uma russa De 21 anos De idade Olha Que está no Brasil Há 21 anos Menos Alguns meses Que não conhece Uma só palavra De russo Que não tem pai Nem mãe Ela veio com os pais Mas quando ela tinha 21 Seus pais tinham morrido E são parênteses Que eu faço O primeiro Assim como as irmãs Da ex-signatária Brasileiro naturalizado E que por isso Não se sente De modo algum Ela clarice Presa Ao país De onde veio E a Rússia Que ela se refere Nem sequer Por ouvir relatos Sobre ele Que deseja Casar-se Com brasileiros Ter filhos brasileiros Que se fosse Obrigada a voltar A Rússia Lá se sentiria Irremediavelmente Estrangeira Sem amigos Sem profissão Sem esperança Então veja Eu quero chamar A atenção Porque eu acho Que Um dos grandes Problemas De guerras No mundo São Territorialismos São Tribalismos São Nacionalismos São Xenofobia E eu quero E eu quero dizer Nessa guerra De Rússia Com Ucrânia Não é guerra De russos Contra Ucranianos É guerra De poder Econômico E político Contra poder Econômico Político É guerra Não do Putin Contra A OTAN E os Estados Unidos Por trás É a guerra É a guerra Do dinheiro Contra dinheiro Nesse nosso mundo Capitalista Que não instituiu A guerra Mas que a sofisticou E a fez com que as guerras Últimas Que são a primeira E a grande mundial Fora essas dezenas de guerras Que nós aqui no ocidente Pouco valorizamos Porque as pessoas Que estão morrendo São árabes São consideradas Por nós Árabes Ou outras Etnias Que são consideradas Por nós Outros Outras E nós não sentimos Como morte De pessoas Humanas No Afeganistão Iraque Iêmen Os curdos Sendo massacrados Nós brasileiros E brasileiras Mas não somos só nós Não Nós latino-americanos E os norte-americanos Mais ainda Eles não estão muito aí Porque as pessoas Não se reconhecem Em pessoas Diferentes Delas Não tão humanas Quanto A gente é Suas palavras Tocam profundamente Os nossos corações E tenho certeza Fazem soar Os sinos Da paz A paz Que tanto desejamos Ao redor do mundo Eu quero dar o seguinte Depoimento Se você me perguntar Silvia Quais seriam Dois Três Quatro Cinco Autores Que marcaram A sua vida Não como um tópico Um momento Que construíram A sua trajetória Para você Para você Aos 82 anos Não ter se aposentado Seja da academia No caso A PUC Onde eu sou professora De direito Ou seja Do feminismo Eu diria Uma dessas cinco Grandes leituras Mas que me tocava Existencialmente Foi Clarice Ah Silvia Que coisa linda Viva Clarice Viva você Viva as brasileiras Guerreiras da paz Albertina Duarte Alzira Rufino Ana Maria Machado Ana Montenegro Benedita da Silva Concita Maia Creuza Maria Eliane Potiguara Elisabeth Teixeira Elza Berco Elzita Santa Cruz Eva Play Fátima Oliveira Giovânia Maria Eliette Safiote Helena Greco Eloneida Studart Hilda Dias Joênia Batista Jaqueline Pitangui Jurema Batista Lair Guerra Leila Linhares Lenira Maria Lucie Choinac Luísa Erundina Maninha Chucucu Você Mara Reg Eu e Margarida Genevois Maria Amélia Teles Maria Berenice Maria José Amazé Maria José Rosado Marina Silva Maria Estela Maiana Zax Moema Vieser Miede Guidon Nilza Iraci Procópia dos Santos Rosa Raimunda Gomes da Silva Rosemarie Muraro Ruth de Sousa Chuma Chumaer Silvia Pimentel Sueli Pereira Pini Terezinha Zerbini Vanete Almeida Zenilda Maria Zilda Arros Zezé Mota Isulei Calamber As Guerreiras e a Associação Mulheres pela Paz na pessoa de Vera Vieira nosso melhor muito obrigada pelo apoio Eu sou Bahia Eu sou Bahia Sou Menininha Sou Cantuá Eu sou Bahia E o lugar de Mãe